As autoridades dizem ter neutralizado alguns homens do grupo denominado Naparama. O grupo é acusado de ser responsável pela morte do primeiro vice-presidente da Comissão Distrital de Eleições de Inhações e vandalização de alguns serviços públicos daquele ponto da província da Sambésia. Em entrevista a jornalistas esta quinta-feira, o administrador do sítio de Inhações não avançou o número, mas garantiu que alguns membros do grupo denominado Naparama foram neutralizados. Alguns foram encontrados. O número não posso avançar porque ainda estão a fazer trabalho. Mesmo agora a força está no terreno a fazer trabalho. Não podemos avançar os números e o trabalho ainda é primatório. Cotane garantiu igualmente que a segurança no distrito foi restaurada. O ambiente é muito bom. Desde que recebemos o reforço, a força, o ambiente está muito bom. E eles, eles estão a fugir porque consente o nível de estrago que eles fizeram lá no distrito. De recordar que neste tumulto o grupo assassinou brutalmente o primeiro vice-presidente da Comissão Distrital de Eleições Local, Luiz Salimu.